Quando seu tio, que é especialista em balões, resolve organizar sua festa. Meu Deus! Nessa ele se superou. Sufi balões e mais uma festa linda lá no Tivoli Buffet. Uma decoração simplesmente sensacional da Estrela Festas Decor. Teve também os doces da Carolina Fernandes, Luan Pantel, a cabine de fotos e nove letras iluminadas. Muitos fornecedores bacanas nessa festa. Teve até comida japonesa e a nossa Estrela Festas aqui. E toda a equipe que fez parte desse sonho.